Olá, tudo bem com você? Meu nome é Carolina Dreger e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor e de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para abençoar a sua vida aqui na nossa série nova da primeira vinda de Jesus Cristo, aleluia, e que você possa conferir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos, curta e compartilhe para que mais pessoas possam receber a palavra do Senhor que traz cura, que traz libertação e salvação eterna a todo aquele que nele crê e recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, aleluia. E eu já estou sentindo muito a presença de Deus aqui, e antes de eu começar essa mensagem, eu quero orar pela sua vida e te abençoar, amém? Se você puder, curve a sua cabeça e eu vou orar por você. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus por essa pessoa que acessou o vídeo neste momento. Ela foi escolhida pelo Senhor para receber a Tua Palavra, a Tua direção para a vida dela, Pai. Que o Senhor possa me usar como Seu instrumento para a glória do Teu nome, para abençoar. Que o Espírito Santo de Deus a visite agora em nome de Jesus e ela sinta essa presença que eu estou sentindo aqui, esse abraço do Espírito Santo, essa unção que eu estou sentindo aqui através da minha vida, Pai. Que se derrame para essa pessoa, para esse ouvinte do canal. em nome de Jesus e que todas as escamas dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua mente caiam agora em nome de Jesus, que você possa receber a Palavra do Senhor no seu coração. Amém! E você que creu do outro lado, diga amém! Aleluia, Jesus! E você viu aí nosso título, As Direções de Deus Através dos Sonhos. Amém! Hoje nós vamos continuar a segunda parte. Eu dividi Mateus capítulo 2 em duas partes, porque ela é muito comprida e Deus tem muito, muita coisa para falar conosco. Amém! Que você possa ficar ligadinho até o final desse vídeo. Mateus 2, do versículo 13 ao 23. E para você que não acompanhou a primeira parte, vai lá na nossa playlist. Você possa entender melhor aquilo que Deus quer falar com a sua vida, amém? Para que você possa entender todo o contexto que estamos capítulo a capítulo aqui, estudando e recebendo a Palavra do Senhor, você aqui junto comigo. Mas, resumindo, antes de começar a ler esse capítulo, para que você possa entender aquilo que Deus vai falar com você nesse vídeo. Os visitantes do Oriente, eles foram visitar Jesus quando Ele nasceu. Disseram, cadê o menino? Cadê o menino que nasceu para ser o Rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele lá no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só, eles vieram lá do Oriente só para adorar Jesus Cristo. Eles viram a estrela, eles viram o sinal. O Senhor nasceu. O Rei dos judeus, a salvação, o Messias nasceu. Nós temos que ir lá adorá-lo. E você ter ido adorar o Senhor na sua casa de oração, na sua vida, na sua casa, com a sua família. Levar você à sua casa, lá na casa de oração do Senhor, para adorá-lo, para receber a sua palavra, a sua porção, para que você possa ser renovado semana a semana, ganhando sabedoria. Como você tem adorado o Senhor? Vai pensando. Eu vou deixando essas reflexões no seu coração. Como você tem adorado Jesus na sua vida? Você sabe o que é uma vida de adoração? Ah, Carol, é aquelas pessoas que ficam cantando na igreja. Não, isso não é uma vida de adoração. Claro que o ministério de louvor, ele adora o Senhor. Os ministros de louvor, todo o grupo de louvor, é encarregado de se preparar para levar a igreja à adoração de todas as pessoas que estão ali, para que elas possam adorar todos juntos em um só coração, para que o Senhor receba, ele ama ouvir a sua adoração, o seu louvor, você cantando para ele, adorando ele, músicas de adoração, claro. Mas, quando a gente fala de verdadeiros adoradores, uma das adorações que o Senhor ama e espera na nossa vida é como esses visitantes do Oriente fizeram. Eles largaram tudo para adorar o Senhor, deixando tudo, todas as suas preocupações, toda a sua correria, afazeres, dedicar um tempo para adorá-lo. E você? Tem separado um tempinho do seu dia, da sua correria, das suas preocupações, para adorar o Senhor, para agradecer, para entregar para Ele tudo o que você quer fazer? Para que Ele possa te abençoar? Você tem adorado o Senhor com as suas atitudes, com o seu coração, com o seu modo de falar com as pessoas, de responder? Essa é a verdadeira adoração que o Senhor deseja ver. Mas saiba quando você começa a adorar em espírito e em verdade. A Jesus, com a sua vida, com a sua maneira de viver, você também vai incomodar as trevas. que vão usar pessoas que são seus receptáculos, ou melhor dizendo, pessoas que querem se deixar serem usadas pelo inimigo. Que o Espírito Santo não ocupa o seu interior, para querer acabar com a sua adoração. E trazer problema em cima de problema para você. Mas a palavra do Senhor para você hoje é resista, Deus é contigo, e logo o sol da justiça, o nosso Jesus brilhará na sua vida. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e esse é o motivo, é o maior motivo dele ter nascido. Ele largou o seu trono, a sua posição lá no céu, o mais alto céu, o mais alto trono, sublime trono. Para nascer aqui, nesse mundo, com pessoas caídas, egoístas e más, como nós, como todos nós. Pare para pensar. Ele nasceu para nos salvar. Aleluia! Olha o que diz em Isaías 9, o príncipe da paz, que ele descreve o nosso Jesus Cristo. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou, sobre os que viviam nas trevas. Essa luz que os visitantes do Oriente, meu amigo e minha amiga ouvinte, viram lá do céu. Essa luz, mais forte que o sol do meio-dia. Aleluia! E eu vou continuar lendo aqui. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava. Assim como no passado, acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele será o descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito. Desde o começo e para sempre, no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. E veja que maravilha o nome que está sobre todo nome. Anos atrás, Isaías tinha profetizado a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, abrindo caminho para o Senhor. E se cumpriu. E se cumpriu na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E os visitantes do Oriente creram nessa profecia de Isaías, que foi usado por Deus para entregar para as pessoas. E dizer, o Messias vai nascer e ele vai acabar com toda a fome, com toda a guerra, com toda a destruição, e com todo o mal. Aleluia! Que você possa crer que o Senhor Jesus Cristo, ele vive e reina. Esse estudo é da primeira vinda de Jesus. Mas terá a segunda e última vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde a Palavra de Deus diz que ele enxugará. De todo o rosto, todas as lágrimas, não haverá doença, morte, tristeza, fome, miséria, guerras. Mas, creia, pois assim como os visitantes do Oriente creram, eles viram o menino, o Messias que nasceu. E a esperança deles foi aumentada. E saber que Deus estava cumprindo tudo o quanto tinha dito por meio dos profetas. E que você possa crer, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança, e não a outra. Agora eu vou continuar lendo Mateus, do capítulo 2, do versículo 13 em diante. Vai até o 23, e eu vou ler para você. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, e disse, Levante-se, levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. E então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. E eu o chamei, o meu filho, que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças, todos os meninos com menos de dois anos. E ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido, sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim, se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu um sonho a José e disse, Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. E então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelá, o filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade, chamada Nazaré. E isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. E vai até o versículo 23. Esse estudo maravilhoso. E quantas coisas o Senhor está falando conosco até aqui. Mas sabe, aquele que adora o Senhor de verdade, não se esqueça disso. Que o teme, que entregou a vida a Jesus Cristo. Não fique em cima do muro. Esse não adora o Senhor, porque ele está em cima do muro. Pense, ele não tem lado. Aquele que adora verdadeiramente o Senhor, sabe que há um só caminho. Pois Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Então não há outro caminho, amém? Então, meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo essa mensagem, que ainda está indeciso, está em cima do muro, saiba que você não é um verdadeiro adorador. Você não adora o Senhor. Você não é dele. Você só se torna dele quando você publicamente confessa sua fé e diz O Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E você não tem lado. Você sabe que há um só caminho, um só Senhor, uma só fé. Amém? Tanto que na palavra do Senhor diz que quem confessar ele diante dos homens, Ele também vai confessar naquele dia para o Pai dele, para o Pai dele, para Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Mas também aquele que não confessar ele diante dos homens, ele também vai negar para o Pai dele, essa pessoa. Que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra e saber que o verdadeiro adorador nunca fica sozinho, nunca fica na escuridão. Ele fica guardado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Ponipotente. E ele pode dizer como está em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e se esconde à sombra do Deus Todo-Poderoso pode dizer O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade ao meio-dia. Você vai ver muitos caírem ao seu lado, à direita e à esquerda, mas você não será atingido. Aleluia! Porque ele envia os seus anjos para te guardarem. O verdadeiro adorador, confia no Senhor, espera no Senhor. Sabe que não importa a situação que esteja, no fogo ou na água. Ele não vai se queimar, ele não vai se afogar, porque Deus é com ele. Porque ele conhece o seu Deus e sabe que ele é fiel, verdadeiro e justo e não vai abandonar. Aleluia! Ele recebe direção, como lemos aqui na vida de José, o marido de Maria, mãe de Jesus. Ele foi recebendo instruções de Deus através dos sonhos. Ele já sabia o que fazer, para onde ir, como que eles iriam se esconder, até que esse tempo mal passasse, até que o deserto passe. O Senhor, ele vai nos dando direção de como caminhar no deserto. Muitas vezes Deus não vai tirar você do seu deserto, mas ele vai te ajudar a passar por ele, para que você não morra, não desfaleça a sua fé, para que você fique firme, para que não te falte o pão de cada dia. E, aleluia, aleluia, eu posso dizer para vocês, pela minha própria experiência, é sobrenatural. E só conhece o sobrenatural quem tem fé, quem acredita no Senhor. E eu já recebi muitas direções de sonhos, através dos sonhos de Deus. Ah, Carol, mas como eu vou saber que um sonho é de Deus? Você vai saber. Se você é servo, é filho de Deus, é temente a Deus, você vai saber. Aquele sonho fica na sua cabeça, ele fica remoendo, fica cutucando você, para você ir orar. E falar, Senhor, o que quer dizer esse sonho? O que o Senhor quer falar comigo? E você, tem orado e pedido direção para o Senhor? Ou você tem feito suas escolhas sem orar? E você, meu amigo e minha amiga, tem orado, pedido direção ao Senhor? Ou você tem feito suas próprias escolhas, tem dado tudo errado e você ainda põe a culpa no Senhor? O Senhor, o Senhor Deus, acabou passando situações de perigo porque não ouviu a voz de Deus. Então, que possamos aprender hoje com José, esperar mais orientação, o Senhor confirmar no nosso coração, pode ir. Porque quando Deus fala que pode ir, Ele protege, Ele cuida, Ele assina embaixo. Agora, quando a gente vai pela nossa própria força, Ele deixa a gente ir para que a gente possa aprender. Que sem Ele, não podemos fazer nada, como diz em João 15. Sem mim, não podeis fazer nada. Aleluia! Que você possa receber essa mensagem no seu coração. E entender que Deus é onipotente, onipresente, Ele vê o passado, o presente e o futuro. E sabe que é melhor para cada um de nós, que possamos colocar toda a nossa confiança no Senhor. E entender, com a vida de José, que ele obedeceu a voz de Deus. E Deus o livrou de todo o mal, de todo o perigo. E ele e a família dele puderam cumprir o propósito de Deus com Jesus na terra. Puderam criar Jesus em segurança. Para que todo o plano do Senhor fosse executado. O plano perfeito de salvação. Para todos nós. Para todo aquele que nele crê. Porque os planos de Deus. Ninguém pode frustrar. Que você receba essa mensagem no seu coração. Em nome de Jesus. E até o próximo capítulo da primeira vinda de Jesus. Uma semana abençoada para você. E poderosa na presença de Deus. Que o Senhor te dê fome e sede da presença dele. De buscá-lo. De adorá-lo com a sua vida. Com as suas atitudes. Com as suas palavras. Com o seu entendimento. E ele brilhará o sol da justiça sobre a sua vida. Quando você menos esperar. Em nome de Jesus. Tchau.